E o Jornalismo TCM conquistou o primeiro e terceiro lugar do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2021. Essa semana aconteceu a entrega dessas premiações. O Prêmio Sebrae de Jornalismo é um reconhecimento profissional da área para produções que tenham como foco o empreendedorismo. Nesta edição, o Jornalismo TCM conquistou dois lugares no pódio. A gente tem uma relação com essa casa desde que essa casa foi fundada, pequenininha. A gente trabalhou como nosso cliente, de pequena empresa que era. Tornou-se essa referência de empresa na área de comunicações do Estado. Ficamos especialmente felizes de ver uma empresa tão atuante na comunicação, não só em Mossoró, mas toda a região oeste, que tem feito uma contribuição para o empreendedorismo e toda a iniciativa que promove essa causa. Na categoria de vídeo, a produção que ficou em primeiro lugar na etapa estadual foi a série de reportagem Microempreendedorismo na Pandemia, em busca de um sonho, da jornalista Thaisa Nunes, em conjunto com Alexandre Fonseca e Tiago Roberto. A série mostrou iniciativas de empreendedores que se reinventaram durante a pandemia. Quando a gente entrevistou essas pessoas que tiveram que se adaptar a essa situação da pandemia, foi como estar falando com um amigo, porque meio que a gente estava sentindo as mesmas dores. E trabalhar essa reportagem foi muito especial, porque a gente soube quais eram os sonhos dessas pessoas. Particularmente eu atuei dentro da produção externa e da edição da matéria, mas quando a gente está nesse processo de sair às ruas, de gravar com todo mundo, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo, dando aí uma opinião sobre, há uma imagem legal para você fazer naquele momento, um texto que a gente pode abordar, e acaba a equipe como um todo construindo esse material. Por isso que a gente tem um entrosamento tão interessante na hora de montar o produto final, porque a gente vivenciou a produção da matéria tudo naquele mesmo espaço, naquele mesmo ambiente. Então por isso essas histórias ficam tão bonitas de serem contadas, porque a gente sabe que cada detalhe estava lá no momento. É um trabalho gratificante, trabalho em equipe e até a casa das pessoas, contar a história, esse belo trabalho do SEBRAE junto com a TCM, acho que ganha a TCM, ganha o SEBRAE, ganha as pessoas que podem contar com o SEBRAE, né, e fico feliz. A TCM também conquistou o terceiro lugar da categoria com uma reportagem falando sobre a produção de poupas de frutas na zona rural de Apodi. A produção foi dos jornalistas Alivacy Costa, Eli Cafré e Michael Moraes. A gente fica muito feliz em saber que um trabalho que foi realizado em equipe, com as pessoas contribuindo e as pessoas se ajudando, chegou a esse ponto, né. Isso prova o quanto a nossa região é rica em conteúdo, em assunto e quanto bom o jornalismo pode ser visto, pode ser vitrine para que a gente traga informações da nossa cidade para todo o Estado. Esse já é o sétimo prêmio que o jornalismo TCM leva neste ano de 2021. Para a equipe, um motivo de orgulho e reconhecimento pelo trabalho e serviços prestados à população todos os dias. Agora, a série de reportagens segue para competir na etapa regional. Uma consolidação de credibilidade. Credibilidade na notícia, na informação que nós prestamos dia a dia, sol a sol, para cada um telespectador, assinante, internauta, ouvinte. Então, para nós é só uma reafirmação do que a gente gosta de fazer e faz com amor e determinação. Agora é torcer, né. A matéria já está feita, o trabalho já está concluído. Esperar que possa representar bem o Rio Grande do Norte nessa etapa regional. De toda forma, já é um grande reconhecimento saber que dentro do Estado temos a melhor reportagem produzida. E aí